Quem compareceu à inauguração do prédio da Coordenadoria de Centros e Núcleos da Unicamp, a COSEN, foi recebido com música. O privilégio foi graças a integrantes da Orquestra Sinfônica da Universidade. Funcionários e pesquisadores celebraram as novas instalações, que contam com ampla sala de reuniões, mais espaço e uma vista panorâmica do campus. Foi uma conquista que representa não só conforto, significa mais autonomia. Aos poucos, a ampliação do modelo, mais núcleos, mais centros nascendo, essa independência foi ganhando corpo, mas a presença física muito próxima à reitoria da COSEN era um cordão umbilical mantido com essa questão. Era muito importante quebrar isso para que definitivamente os núcleos e centros ganhassem a autonomia necessária ao exercício das atividades universitárias. Na cerimônia, o coordenador da COSEN também entregou ao reitor o relatório de gestão 2013 a 2017 e celebrou os resultados do trabalho de quatro anos nas áreas de divulgação, assuntos institucionais, planejamento, avaliação, certificação e novos regimentos dos centros e núcleos. Tivemos um aumento do número de eventos que os centros e núcleos organizam. Eles também têm uma atividade intensa de edição de livros, de revistas, algumas nível A na CAPES. Tivemos também um aumento de pesquisadores da carreira PQ, um número grande de convênios e contratos. Nós representamos mais de 1.194 convênios, processos na Cade, no Consul e na CEP nesses quatro anos. Então, mostra uma atividade muito intensa de parceria, um número também significativo de alunos que são formados nos centros e núcleos. E essa iniciativa da Unicamp, em termos de institucionalizar a interdisciplinaridade, deve ser a melhor do Brasil, a mais consistente, a mais longa e no mundo deve ser uma das principais. Então, o desafio de manter todo esse sistema funcionando de forma organizada, para que ele continue produzindo os resultados que ele tem, especialmente atendendo as demandas da sociedade. Legenda Adriana Zanotto